Olá! Hoje no Política em Gotas, os comentários serão sobre futebol, o ópio do povo. Estamos tendo uma grande inversão de valores em nosso país. Quando recebemos a notícia de que 10 meninos morreram queimados em um alojamento improvisado pelo Flamengo, fica a questão. De quem é a culpa? Estou tentando entender até agora de quem é a culpa. Você coloca 25 crianças em um container, com isolamento térmico inflamável, ligação elétrica feita na gambiarra, conforme comprovou o Matéria na mídia, em uma área do clube que foi aprovada para ser apenas um estacionamento, que não tinha alvarados bombeiros para ser dormitório, sendo literalmente um puxadinho. E diz que foi uma fatalidade, um acidente, uma tragédia? A imprensa sai em defesa do time e as mídias sociais e nas camisas de jogadores aparece uma Força Flamengo, como se isso fosse uma tragédia natural. Não é natural. Um clube que paga mais de 50 milhões em um jogador. Tem o local que revelou crias que deram alegrias e retorno financeiro ao clube, como Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e Jorge, que renderam ao Flamengo as mais maiores vendas de sua história. Coloca sua equipe de base em um container? Eu estive em Barcelona, em Camp Nou, do Barça, e conheci onde o time coloca seus meninos de base. Uma mansão na entrada do campo, com cozinheiros, nutricionistas, funcionários e um monitor 24 horas, responsável pelo bem-estar dos atletas mirins. Em minha opinião, colocar Força Flamengo seria como colocar Força Vale no caso de Brumadinho. Não tem como isentar o time da sua responsabilidade pelas 10 vidas que se foram. O futebol brasileiro e o tratamento dado aos jovens atletas terá que ser revisto, para que, em outros ninhos de urubus, não se queimem pelo Brasil afora. Temos que exigir fiscalização nos alojamentos dos meninos de todos os times. Afinal, quem fiscaliza isso? Não podemos continuar com o tudo é desculpável em nome do esporte. Sinto muito, mas o que aconteceu não tem desculpa. Termino esse comentário com uma frase de Humberto Eco. Justificar tragédias como vontade divina tira da gente a responsabilidade por nossas escolhas. Ricardo Boechat, você será sempre nossa inspiração. Aqui Carlos Manhaneri, autor do livro Comunicação Política, o Oxigênio da Democracia. Presidente da ABICOP, Associação Brasileira dos Consultores Políticos, diretamente de São Paulo, para o Política em Gotas. Comunicação Política, associação Brasileira dos Consultores, Ingação Política, associação Brasileira dos Consultores, a característica de São Paulo, que eu estou querendo... Porque você precisa ver o que Bachelor da Manhã... A CIDESABRAM... Obrigado.